Para você que sonha ter um Hyundai zero quilômetro, preste atenção nas ofertas que a NASA preparou. HB20, o hatch compacto mais completo do Brasil, com descontos de até R$ 11.000. E tem mais, Hyundai Creta, o SUV mais desejado, com descontos de R$ 13.750. Isso tudo é aqui na NASA Hyundai, não perca tempo, vem para a NASA! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho